Nossa Cosa, e ela foi uma música produzida pela Adriana Sintra, que não está conosco aqui hoje, mas foi parte da família. Produziu essa aí, Like a Minute, são músicas que fazem parte do EP, que a gente está lançando aqui hoje. O EP Dreamers, ele conta a trajetória de um sonho, do começo ao fim. Um sonho romântico, um sonho de vida, um sonho de carreira, e a feitura dele também foi toda, tão lúdica, tão sonho. Eu vou contando um pouquinho pra vocês aqui. Essa música agora se chama Your Arms, e ela não está na frente. Música 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 Música